Alguns pregadores e algumas linhas teológicas, elas afirmam que os problemas relacionados com alcoolismo, pornografia, depressão, adultério e tantos outros estão relacionados com a maldição hereditária. É, mas até quando podemos classificar esse tipo de problema como maldição familiar ou maldição hereditária? É pra falar sobre esse assunto que nós recebemos os pastores José Carlos Souza e Maria do Carmo. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Pastores, sejam bem-vindos. Que bom tê-los aqui. Obrigado, bom dia, Carol. Pastor José Carlos, que é o pastor da igreja da Lagoinha ali no São Marcos, né? São Marcos, Goiânia. O casal ali tá pastoreando ali, já há quanto tempo, pastor? Doze anos. Já são doze anos, já é uma história toda ali. Que pinção, glória a Deus. Vamos falar um pouquinho, qual seria a diferença entre a maldição familiar e a maldição hereditária? Pra gente conceituar os dois e aí depois vamos pegando os exemplos que vão surgindo. Maldição, nada mais, nada menos, ela é pecado. É um pecado que a pessoa vem herdendo, vem do DNA dos pais e que vem de avós, bisavós e vem ali. E acaba passando de um para o outro. E onde o inimigo, ele acaba aproveitando essa situação e acaba trazendo, prendendo a pessoa, prendendo aquela família no pecado. Então essa é a maldição hereditária que vem de família. Agora a questão que o Sérgio colocou nas bebidas, alcoólicas, a gente tem muito como exemplo dos pais. Infelizmente são exemplos que eu vejo assim. Que o pai bebe, o filho vê o pai beber, vê fumar, o pai não bebe, bebe, não bebe. Ele acaba bebendo, ele acaba fazendo isso. Aí então quer dizer que não é necessariamente o pecado que se estabelece, vamos dizer, no nível de pagamento. Mas das consequências que perseguem ali as gerações. Que começou com alguém um dia naquela família, não é isso? Sim. Sim, com certeza, Sérgio. Agora, pastor, chega aqui uma... eu já quero privilegiar o nosso telespectador, porque essa mensagem chegou mais cedo, não é? E ela chegou, já era 9h57 ainda, a gente estava no momento ainda da devocional. Sim. Não é? E olha só o relato aqui desta preciosa irmã. Eu escolhi aqui não falar o nome, mas você já sabe que você está esperando o assunto. Ela diz assim, minha mãe se casou três vezes. Todos os três morreram. Os maridos, né? Exatamente. Minha irmã mais velha casou, separou, casou novamente. A irmã do meio era homossexual. Conheceu Jesus, casou-se com um presbítero e separou. Eu me casei apaixonada. Ele me traiu. Separei há 20 anos. Tenho duas filhas. Sou cristã. Tenho medo de me relacionar e dar errado. Isso é maldição hereditária? Que história, né? Eu acredito que seja, porque eu entendo que o mundo espiritual é muito mais real do que o nosso mundo físico. E tudo que a gente recebe como herança, vamos supor que nós temos uma herança, nossos pais têm uma empresa, têm muito dinheiro. E após ele morrer, nós vamos herdar essa herança, porque nós carregamos o nome. Então, eu acredito que espiritualmente falando, é a mesma coisa. Nós temos uma herança, ou da bênção, ou da maldição. E como fazer, então, diante de uma herança? Porque nós também aceitamos a Cristo na nossa vida para transformar. Então, a pessoa que está assistindo, como fazer, diante, às vezes, de uma herança que não foi uma herança positiva na sua história? No livro de êxito, capítulo 20, quando Deus dá os mandamentos, os 10 mandamentos para Moisés, ele coloca ali, no versículo 5 e 6, fala que ele visita a iniquidade dos pais, nos filhos, até a terceira e quarta geração. Mas usa de misericórdia até a milésima. Então, a partir do momento que ele se arrepender e se converter a sua vida, de fato, ao Senhor Jesus, vai deixar essa coisa para trás. Então, ele vai quebrar, vai deixar em Cristo Jesus e passar a viver uma nova vida com Jesus. Mas aí, parte também da escolha dessa pessoa em, vamos dizer, ser um instrumento de quebra dessa maldição, vamos dizer, que houve aí atrás. Por exemplo, no caso aqui da irmã aqui, ela, apesar de ainda ter vivido a desventura de um divórcio por uma traição, ela diz que ela tem medo de separar. Aquela velha história de cachorro que foi mordido de cobra, tem medo de linguiça. Não é verdade? Então, agora, ela pode fazer e construir uma nova relação, vamos dizer assim, crendo na bênção e descrendo da maldição. Aí é uma questão postural dela também, não é? Com certeza, porque ela está em Cristo Jesus. Se ela está em Cristo Jesus, ela tem que tomar posse da vitória. Da vitória do Senhor Jesus. E Paulo fala nos Romanos também, no capítulo 8, ele fala que nós somos mais do que vencedores. E muitas das vezes as pessoas têm medo de tomar posse da bênção. Se ele veio para Cristo Jesus, o que é para trás, a partir do que ele abriu o coração dele para Jesus, o que é para trás, Deus perdoou os pecados deles. Mas muitas das vezes, Serginho, o que acontece? As pessoas acabam trazendo esta bagagem, trazendo este ponto de contato, lembrando algumas situações a qual ele deve abandonar, abandonar o passado. O passado ele vai lembrar para glorificar e exaltar e crescer em Cristo Jesus. Então o passado ele tem que deixar e passar a viver uma nova vida, regrada com a palavra, com a adoração, nos cultos, com o devocional, buscando sempre o Senhor. Eu queria que a gente faça um pouquinho, porque quando a gente fala de maldição dos seus descendentes, dos seus antepassados, enfim, sua avó, sua bisavó, eu visualizo assim, como você abre, eu falo que libertação não é você expulsar um demônio da vida da pessoa, mas é você fechar a porta por onde ele entrou. Como fazer isso? Por exemplo, um cachorro só vai ali porque tem um lixo naquele lugar. Se você deixar o lixo exposto, o cachorro vai vir e voltar. O cachorro só vai deixar de vir se você arrancar aquele lixo dali. Como as pessoas trabalhariam isso? Porque tem coisas que vão precisar dessas renúncias na vida. E identificar isso é muito importante para a gente conseguir arrancar esse lixo daquela vida nossa, né? Porque tem coisas que a gente vai pedir perdão até por aquilo que a minha bisavó fez, que eu nem imaginava que tinha acontecido, mas aquela brecha, aquela porta foi aberta na minha vida. E se eu não fechar, eu vou ter uma consequência daquilo na minha história, não é verdade? Com certeza. Mas como fazer para fechar? O primeiro passo é a pessoa confessar a Jesus. A partir do momento que ele abriu o coração para Jesus, ele está dizendo não para Satanás. O segundo passo é passar para o processo de libertação, onde você expulsa aquele demônio, a casa vai ser barrida, aí sim fecha-se a porta, porque aquela casa que era ocupada por um demônio, que ele tinha um ponto legal, um ponto de contato legal dele ali, o que acontece? Ele foi barrido daquela casa, ele foi expulso daquela casa, e agora quem habita ali é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. E onde habita o Espírito Santo de Deus, o pecado não vai entrar mais. Então ele vai fechar essa porta. Como que ele fecha essa porta? Aí depois que esbarreu o pecado, tirou, fechou aquele ponto de contato, aí ele fecha a porta. Satanás é astuto. Mesmo ele não tendo direitos, ele tenta enganar. E a palavra de Deus diz que o povo de Deus, ele perece porque falta conhecimento. Então muitas vezes a pessoa, ela faz esse processo de libertação, mas devido a não renovar a mente com a palavra de Deus, ela acaba lembrando daquilo que o familiar viveu. Então se ela começa a viver uma situação parecida com a da família, e ela já fez a renúncia, ela já passou pelo processo de libertação, então ela fala maldição de novo. E é onde ela tem que usar a palavra de Deus, né? Que Satanás, ele não tem mais legalidade para estar ali. E ela buscando esse conhecimento de Deus, ela vai tomando posse daquilo que Jesus conquistou. Porque lá em 1 Coríntios diz que aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram. Então não é porque os meus pais viveram, como o Sérgio falou, que eu tenho que viver. É uma escolha. A maldição eu acredito que ela é uma escolha. Porque a partir do momento que eu confessei Jesus e vivo dentro da palavra, buscando seguir os mandamentos, não tem como essas maldições continuarem me seguindo. E aí eu pergunto para vocês assim, sobre naquilo que se confunde, naquilo que se mistura com genética. Vou dar o meu próprio exemplo. Eu, míope, todo mundo, o grau muito forte, todo mundo sempre falou os óculos desde criança. E todo mundo sempre disse para mim, olha, se você tiver um filho, é bem provável que ele seja míope. Se ele tiver dois, pelo menos um vai ser míope. Hoje eu tenho dois filhos, eles não têm nada. Porque um dia eu entendi, eu falei, não, se isso é uma maldição, eu tenho que quebrar. Certo. Muito embora a gente saiba que também tem esse traço genético aí. Como então desassociar o que é genético do que é o espiritual? Por exemplo, na vida de uma pessoa, até por esses traços aí, diabetes, miopia, nesse nível. É, boa pergunta. Mas eu entendo que a Bíblia diz que aqueles que são de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Então eu acho que é buscar mesmo em oração, né? Buscar esse discernimento para poder diferenciar. Tem, igual eu costumo dizer, que às vezes uma família, como a Carol citou, né? Que todo mundo casa e se separa. É, eu acho muito claro que é uma maldição. Agora, uma questão que, essa questão da miopia, né? Já é uma questão de genética, né? Então acho que a gente precisa buscar em Deus. E se o seu coração, a paz, quando você ora, coloca diante de Deus e a paz, né? Você quebrou e tomou posse disso. Então, eu não entendo que você tem que aceitar, não, sabe? Você precisa aprender a separar, né? Eu tenho um problema seríssimo com olheiras. E assim, já busquei vários tratamentos. E, olha, pra minha mãe tá lá, aquela olheira de todo tamanho, né? Aí eu vou falar que isso é uma maldição. É, a genética. Isso é genética. É. Se eu estivesse passando numa consulta médica, eu falei assim, doutor, isso pode ser genético? Ele disse, não, isso não tem nada, não. Isso aí é normal dar no homem depois dos 50, a certa idade, que vai aumentando. Pode acontecer do dia a dia. Então as pessoas acabam ligando, linkando esse negócio com alguma genética. Algo que tá dizendo que é maldição, é hereditário, pode vir de família. Não, algumas coisas que são, nós adquirimos com o passar do tempo, devido a nossa, como eu digo assim, sem aptidão física, fazer educação física, fazer algumas coisas, acaba adquirindo alguma professora. Ah, isso é de família. Não é. É devido a nossa atividade física, não aconteceu. É uma responsabilidade pessoal, hein, no caso. Pessoal, pessoal. Carol, só passar aqui uma pergunta aqui dos nossos telespectadores também, de alguém que não se identifica. Diz assim, senhores, gostaria de saber como funciona a revelação passada por profetas que dizem que as maldições caíram por terra, mas nada muda. Aqui a pergunta que vem do nosso telespectador que não se identifica aqui. A palavra do profeta, quando Deus fala, o profeta tá trazendo algo pra ele. E a pessoa tem que tomar posse daquilo. Porque Deus fala pra pessoa, mas a mudança depende da pessoa. E às vezes a pessoa quer trazer essa mudança de fora pra dentro, quer que as coisas mudem de fora. Mas Jesus, aí, quando ele vê, ele entrou no coração. E a mudança vai acontecer de onde? De dentro pra fora. Não adianta nada. Ele crê, vê que tem que acontecer, mas ele mesmo não faz, não se esforça. Porque o próprio Senhor Jesus falou assim, no mundo terei essa frissão. Tem de bom ânimo. Ele venceu. Então nós temos que vencer. Deus nos alerta, mas a mudança depende de nós. Nós lutarmos contra isso. Porque o inimigo, ele não quer nos libertar. Ele quer que nós viemos debaixo dessa opressão, debaixo dessa maldição, que é pecado. Muito bem. Gente, assunto bom, importante. Precisamos conhecer mais. A gente quer agradecer vocês, pastores. Obrigada. Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês. E usando cada dia mais... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.